Agora chegou aquele grande momento pelo qual esperávamos que é falar sobre ela, né, gente. A Copa do Mundo Feminina, que começou hoje. E a gente tá aqui com as nossas convidadas, com a Laura lá, a Broad lá do outro lado do mundo, falando com a gente. Inclusive, no futuro, falando com a gente. E aí, gente? Laura, que horas são aí? Agora são seis e nove da manhã. Gente, seis e nove. Você vê que Laura… E ela belíssima. E ela belíssima. Belíssima. Laura é quase… É mais ou menos, né? Naaaaaah! Que isso aí! Cadê minha guerreira? Não fala assim, cadê minha barbezinha? Cadê minha barbezinha australiana? A jogadinha do cabelo foi tudo. Ah, não! Ô, Laura, fala pra mim. Você chegou e você já conseguiu ver como é que estão as sedes, onde vão ser os jogos? Como é que tá essa movimentação? Você tá em Sydney, né? Então como é que tá essa movimentação aí? Não, eu tô em Brisbane, que é onde o Brasil tem base, né. Então o Brasil tá treinando aqui, e aí sai, joga fora. Joga aqui também durante a fase de grupos. Então agora estou em Brisbane. Eu fui ontem até ao estádio aqui de Brisbane, Brisbane Stadium. Não tem muita criatividade no mundo. Mas tava só com as coisas de credenciamento da FIFA. Então eu não vi nada em relação a um jogo ainda, né? Tipo, torcida no estádio, essas coisas. Ainda não pude assistir, mas estamos animados. E a torcida aqui parece estar bem animada. Muita gente de camisa da Austrália na rua. É que assim, a gente como brasileiro, no futebol feminino, o nosso ranço, não é muito em relação à Argentina. Mas é muito em relação à Austrália. Então eu tenho um rancinho, mas eles estão todos animados por aqui. Que coragem, né? Ela tá na Austrália falando isso. A galera tá aí no quarto te ouvindo, menino. Mas ela tá falando em português. Ela tá entrando em português. Mas por que você tem esse ranço da Austrália? Eu queria saber. Foram muitos jogos que a disputa de final, a disputa de semifinal. Na Copa passada, inclusive, a gente sai ganhando de 2 a 0. Elas viram pra 3 a 2. Então é muita decisão, decisão por pênalti, sabe? Então foi criando essa rivalidade. Um ganha aqui, outro ganha ali. E aí criou-se isso. A Sam Care também é uma artilheira delas. E que provoca muito. E aí teve amistoso aqui na Austrália, nos últimos anos, ano passado. Aqui em Sydney. E aí a torcida, junto com as jogadoras brasileiras, a gente perde o primeiro jogo. No segundo, a gente sai perdendo e empata. Acabou o jogo, a torcida brasileira tava... Vai, Toma, a capivara é melhor que o canguru. Então assim, tem isso que não é assim. Ai, meu Deus! Meu Deus! Ai, o amor, as capivaras! Elayne, pro pessoal que tá aqui no chat e não faz ideia como a seleção brasileira chega. Qual que é o contexto geral? Será que essa ano a gente ganha da Austrália? Se a gente pegá-las é alguma chave? O que a gente pode esperar? Vamos lá. Primeiro que a Sanker, que é essa artilheira absurda, que faz gol de todo jeito, lesionou. Que pena! Muito triste com uma notícia dessas. Inclusive, nem jogou esse jogo de hoje. Mas ela deve voltar pro final da fase de grupos. Então esse jogo ela não jogou, ela não deve jogar o próximo. Deve voltar pra final da fase de grupos, que são três jogos na fase de grupos. Então só pra gente contextualizar. E a Austrália a gente chama de Asmatildas. É o apelidinho. Por quê? É o apelido da seleção da Austrália. Mas não... É, eu não peguei o Cern aí. Laura, dá um Google enquanto eu vou enrolando aqui em outra coisa. Mas é assim que a gente conhece elas. E falando um pouquinho de seleção brasileira. Cara, a gente chegou, eu acho que com o amistoso que a gente fez antes de sair do Brasil, com o Chile. A gente fica muito confiante. Não por ter vencido o Chile, porque aquilo era mais do que obrigação. É um nível técnico muito diferente. O Chile nem se classificou pra esse Mundial. Não jogou com a sua goleira, que já foi muitas vezes melhor do mundo. E ainda deveria ter continuado a ser do ano passado. Mas enfim, que é a Engler. E a gente vai com uma seleção muito mista ali de talentos. A gente tem uma Marta, que já é veterana. A gente tem uma Debinha, que também já fez Copas do Mundo. A gente tem nomes importantes ali, mas a gente tem as jovens chegando pra essa transição. E é um time que tá se encaixando muito bem. E eu acho que no Amistoso do Chile, a gente viu outras possibilidades táticas, inclusive, que a gente tava com medo. Vai sair essa bola aérea? Não vai. Quem vai trabalhar no corredor esquerdo? Catamires, né? Então a gente ficou empolgadaço, principalmente com o nome, que era Nicole. Que talvez em todo esse ciclo da Pia foi um nome meio questionado e tudo mais. E a Nicole se lesiona assim que chega na Austrália. A Angelina vai compor aí a equipe no lugar dela. Mas eu acho que a gente chega forte. As meninas que já estão lá e estão de olho também em outros jornais falaram. Cara, aqui fora do Brasil, o Brasil sim, é colocado como uma das favoritas pra essa Copa. Talvez a gente aqui, até, sei lá, não sei se síndrome de vira-lata, mas a gente… Ah, será que elas vão? E não sei. Eu acho que tem possibilidades. É que a gente caiu numa parte do chaveamento que não foi muito favorável, entendeu? Então, por exemplo, se a gente olhar no papel Estados Unidos e Brasil, que eu acho que talvez é a nossa maior rivalidade no futebol feminino, quando a gente fala de seleções, estão em momentos, pra mim, muito parecidos. Só que os Estados Unidos pegam uma parte do chaveamento que tá muito mais fácil de chegar na final. A gente pode encarar uma Alemanha já na segunda fase. A gente vai pegar a Inglaterra, que a gente encarou na finalíssima, mas muda a chave, que agora é Copa do Mundo, campeã de Eurocopa. Então a gente tem uma caminhada, talvez, um pouquinho mais difícil. Pode pegar um Canadá campeão olímpico, a gente sofreu quando elas eliminaram a gente nas Olimpíadas dos pênaltis. Então eu acho que a gente chega bem. Eu, com coração, acredito. Racionalmente, acho que dá até semifinal, dependendo de quem. Eu tô torcendo pra alguém derrubar a Inglaterra antes. E daí, fim, caminho aberto. Só vai que vai! Nossa, socorro! Eu adorei o que você tava falando agora, porque eu não entendo muito de futebol. Então eu consegui compreender muito bem. Então tenho certeza que a galera que tá lá em casa também conseguiu pegar tudo isso. E eu queria muito saber de você, enquanto narradora, né? Como é que você começou isso? Como que veio esse desejo? Porque assim, a gente não conhece às vezes muita gente, muita criança que fala Ai, o que você quer fazer? Ai, quero narrar jogo de futebol, assim. Como que foi isso? E como que você se vê? E como que é esse lugar da mulher no esporte, né? Que a gente sabe que é babado. Tá, então eu nunca sonhei em ser narradora. Já vamos acabar com os sonhos aqui, né? E eu entrei numa TV e alguém me falou, na verdade, o editor de esportes falou Cara, você tem uma voz diferente. Vamos tentar narrar? Aí eu falei, não. Não tinha nenhuma referência de narradora. Então eu nem nunca tinha me colocado nesse papel. Então pra mim era uma coisa, não, não vou. E você entrou na TV fazendo o quê? Eu era repórter de campo, ou comentava também já e fazia reportagem de área de esportes. Não só de futebol, de outras modalidades. E daí quando começa isso, só que ele não foi assim, tipo, vamos narrar? E eu falei, não, ele desistiu. Toda hora ele tava, vamos narrar? Vamos narrar? Vamos narrar? Vamos narrar? Eu falei, ai meu Deus. E daí eu acho que em algum momento eu me permiti experimentar isso. Mas foi de tanto, ah, vamos narrar, vamos narrar, vamos narrar. Falei, tá bom, vamos narrar. Na verdade, eu tive um outro encontro, um narrador, que chama Deva Pascovitch. Ele infelizmente tava no avião da Chape. Então a gente acabou perdendo ele. Mas nas Olimpíadas do Rio, eu fui apresentar um projeto na rádio dele. E ele pra mim era o pavarote da narração. Quando ele falava, tinha aquela voz que tremia tudo. E quando eu entrei na sala dele pra falar com ele, ele falou, oi, bom dia. Eu falei, vou impostar, né? Falou aqui, dei uma impostadinha na voz. Aí você falou como? Ai, agora. Tentar aqui. Oi, boa tarde. Ficou mais gracinha, né? É, mas eu acho que ainda foi mais bonito, que eu tava no meio da emoção. Não, mas é que essa voz já é tão maravilhosa. E daí ele falou, garota, que voz é essa? Vamos narrar? Mas ele pra mim era tão odeva. Que não era uma pergunta, era uma afirmação. Tipo, você vai narrar. Falei, agora. E naquele ano eu faço minha primeira narração. Porque eu tinha o meu editor que ficava, vamos narrar, vamos narrar. E o Deva falou, eu falei, pô, agora eu vou. Que a minha primeira foi horrível. Eu tento não ouvir muito, mas era o primeiro passo, entendeu? E daí isso foi em 2016, a gente tá em 2023. E daí eu hoje acho que já melhorei bastante. Mas é sempre um objetivo melhorar a cada jogo. E me ver nesse espaço... Hoje eu fico feliz quando algumas meninas me mandam mensagem e falam. Pô, eu quero ser narradora. Eu falei, olha que legal. Hoje tem meninas, tem mulheres que já conseguem ter esse sonho. Se ver nesse lugar, né? É, porque tipo, quando veio essa proposta pra mim, eu falei, não. Já existia a narradora, a Luciana. Mas só fui conhecê-la depois que eu fui estudar sobre isso. E falei, ah, vou mergulhar nisso. Aí eu falei, então vamos conhecer quem faz isso. E daí, uma querida, tipo, abraça todas as narradoras e tal. Mas hoje eu fico feliz. Apesar que, olha, tem uma galera desocupada. Que tem um ódio de mulher, que eu queria entender um pouquinho disso. Aliás, nem queria entender, porque minha vida tá muito corrida pra eu fazer terapia com o pessoal. Mas queria muito que eles tivessem um tempo pra se entender em relação a isso. Então é uma coisa, isso às vezes pega. Pegava, né? Porque agora eu acho que eu evoluí também, né? Dinheiro no chão, microfone na mão. Dinheiro na mão, microfone no chão. É mais ou menos isso. Mas eu fico muito feliz. Eu acho que a gente ocupa um espaço hoje. Tem outras mulheres também ocupando esse espaço, que é muito bacana. E a gente teve agora, né? Um exemplo de como tem esse grupo de... Infelizmente, não são só homens, né? Mulheres acabam entrando nessa onda que vem uma enxurrada absurda de ódio. Quando a gente fala de futebol feminino, né? Uma coisa assustadora. Pra quem não sabe, a transmissão da abertura, que eu achei um absurdo. Se é só na KZTV. Não no Sport TV que tá transmitindo, mas tudo bem. Foi na KZTV, né? A abertura, o primeiro jogo também, eles estavam transmitindo. E precisaram fechar os comentários, o chat. Porque caiu uma enxurrada de ódio, de discurso de ódio. Conteúdo machista, misógino, da pior coisa, né? E assim, acaba indo por uma LGBTfobia, um racismo também, dependendo. E é isso, né? Acho que o futebol feminino é uma coisa absurda como ele... A galera engaja pra vir no ódio. O cara não para pra ver o jogo, mas vem pra destilar esse ódio. O elenco do futebol feminino teve um exemplo péssimo também recentemente, né? Quando elas, com muita coragem, se levantaram falando a gente não quer o Cuca aqui, porque o Corinthians tem um lema que é respeite as mina, né? Que assim, como que você tem um lema respeite as mina e coloca um cara que era condenado por estupro? Então, as atletas se levantaram e falaram aqui não. E elas começaram a receber ameaça de morte da torcida do Corinthians. A própria torcida começou a ameaçar. Então, assim, a gente percebe que eles não... Acho que não é com essa galera que a gente fala, né? Quando a gente fala, vem um pro futebol feminino é pra uma galera que talvez não gosta de futebol mas, pô, vamos lá, né? Porque quando a gente fala de futebol feminino a gente tá falando de uma luta contra o machismo contra o racismo, contra a LGBTfobia, né? Que são isso, as mulheres que estão em campo mas não consigo entrar na minha cabeça também esse ódio que vem, né? A galera vai lá, entra numa live vai no post de alguém pra destilar ódio. Mas eu vou te falar que eu acho que nem é só com a modalidade, com o futebol feminino tem um ódio instaurado contra a mulher. Sim. Isso é fato. Então, se a mulher não tá no lugar que eles acham que é permitido estar então, se ela não tá lavando a cueca do cara se ela não tá cozinhando pra ele e tudo mais tem alguns lugares que foram cerceados por muito tempo da mulher e que eles não permitem a gente estar. Então, quando eles veem alguém lá daí vem essa enxurrada. Mas o fato é presta atenção nesse detalhe, minha gente esse jogo foi 4 horas da manhã sabe? A pessoa acordou eu acordei 4 horas da manhã que eu queria comentar no chat mas não tinha ânimo sabe? Que eu tava tentando te trazer a vida 4 horas da manhã você entendeu? E o cara levantou 4 horas da manhã pra ir xingar alguém gente, olha eu não sei vamos rever aí, Lula esse ponto facultativo qual que é o objetivo se é pra essa galera ficar não gosta? Vai dormir desliga a TV fecha a aba se é no stream qualquer coisa, entendeu? Mas 4 horas da manhã, irmão? Não. Não dá. 4 horas da manhã não, não é pra ter ódio em nenhum horário isso é claro mas daqui 4 horas da manhã a pessoa tem que ser muito infeliz tem, você entendeu? pra ir lá ao ponto de ter que fechar os comentários de uma transmissão ah, não quem que era da terapia aí? já leva eu adoro vou levar vou levar porque olha eles que tem que levar pra terapia né o pior das pessoas que não fazem terapia é isso elas viram pauta da nossa terapia que a gente faz a gente devia dividir a grana com eles então, né paga uma parte exato porque eu tô pagando e ainda tem que levar você pra minha terapia é horrível nossa, é horrível Laura você que está aí a sua você falou uma coisa que eu achei bem interessante que a gente tava brincando de pickpock você falou tem muitos caras que passam atrás da câmera são machistas né então acho que tem a ver com isso que a gente tá conversando como que é a sua experiência quando você tá trabalhando nesse tipo de ambiente não só o que rola com você mas queria que você falasse um pouco mais sobre essa parte que você observa olha, a gente quando vai entrar ao vivo a Elaine sabe disso e quando tá num lugar público é bem difícil em relação a isso porque a gente tem que prestar atenção no que a gente tá falando eu até tava falando com uma amiga em relação a isso muitas vezes a gente tá trabalhando sozinho então a gente monta a câmera então a gente tem que ver enquadramento luz preocupar com o conteúdo que a gente vai passar o que a gente tá falando mas ao mesmo tempo ficar prestando atenção em tudo que tá acontecendo ao redor porque em qualquer momento pode vir um maluco a gente tava até foi uma transmissão na ESPN que uma amiga tava fazendo veio um maluco num parque com um pedaço de pau batendo nas coisas completamente alucinado e aí e aí é isso então a gente tem que prestar atenção em tudo e assim homem bêbado gente no futebol é insuportável né então o que acontece o que a gente ouve o que acontece o que a gente já viu o que aconteceu em outras copas mas assim no futebol feminino isso é muito mais tranquilo a gente até tava conversando hoje sobre a FIFA FanFest que é esse evento que a FIFA faz todos os dias aqui nas sedes da copa como tá mais tranquila falando no feminino como tá um clima família então assim eu acho que o futebol feminino é diferente e não é só no Brasil né porque a gente sabia disso que tinha mais família mais crianças acompanhando o futebol feminino do que o futebol masculino normalmente menos violência tudo mais aqui na Austrália aparentemente também porque realmente a gente vê muita criança e família aqui aproveitando indo ao estádio então acho que nesse sentido o futebol feminino é muito mais legal mas é insuportável ter que trabalhar ouvindo mil xingamentos o tempo inteiro mulher no esporte principalmente a Ilan e as meninas que narram ouvem muita coisa e acho que assim cara pra mim é muito simples sei lá eu não gosto de golfe eu não acordo quatro da manhã ou nenhuma hora do meu dia e vou nos perfis que falam de golfe e falam gente eu odeio golfe golfe não é um esporte sabe é gente que não tem o que fazer é gente que não tá feliz gente que sabe que tá perdendo o seu espaço porque não é bom o suficiente aí a gente tá ocupando entendeu e acho que uma coisa boa que aconteceu hoje quatro da manhã tinham 35 mil pessoas na live e no estádio o primeiro jogo foram 42 mil o segundo jogo já bateu o recorde 75 mil pessoas no estádio vendo um jogo do futebol feminino então acho que a gente se prende também a esses avanços os estádios são cada vez mais cheios aqui no Brasil teve a terrinha no campeonato brasileiro passado que o Inter bateu o recorde do Corinthians o Corinthians foi lá e bateu agora a gente quer também que nessa final bata esse recorde então a galera tá realmente indo e dá audiência não tem mais essa desculpa de que não dá audiência tchau tchau